A bruxa aponta os dedos pra você, Ameiko, e fala Acabarei com você aqui e agora E ela te lança um raio negro vindo na mão dela e te acerta, sabe? Você sente ela sugando a sua energia Você perdeu quatro níveis, né? Foi quatro níveis negativos pra você Eu dou um gritinho pra ela aí, perguntando O porquê ela tem tanto ódio de mim, né? Você representa tudo aquilo que o meu grupo quer destruir Maldita Tá, eu casto nela um road person Beleza, ela tá paralisada Uhuuu Acho que tá ruim, beleza, vamos pra casa Nada como a véia da conta da véia Essa cara, mano, só tem espaço pra uma idosa Isso é o que acontece quando você amizade com as minhas crianças Tchau 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 Tchau